Fala aí galera Ô pai velho na atividade aqui Tô tomando hoje esse grande natalzão Que Deus abençoe nós, todo mundo aí galera Um abraço pra todo mundo Muito obrigado aí meus seguidores Minha galera aí do Youtube, já que tá seguindo o pai velho Continua interagindo, compartilha E tamo junto galera Feliz Natal pra todos vocês Que Deus cubra vocês de bênção E muito sucesso em 2024 Um abraço E fica todo mundo com Deus, viu Eu vou tocar um modão aqui Rio Negro, só de noite O que eu não tenho Em casa Eu encontro em outro braço Até parece um menino Quando a outra me dá um abraço Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui mostrar o que eu não tinha Em outros braços Vou me demorar Um abraço Tem alguém Tem alguém A me esperar É isso aí galera Um abraço aí do pai velho Feliz Natal pra vocês Um próximo ano Cheio de sucesso e muita paz Valeu gente